Vamos agora aprender a instalar o Entity Framework. Aqui estamos no nosso projeto, aquele mesmo projeto que utilizamos até agora. E vamos ver como é fácil a instalação. Para falar a verdade, até essa versão AspNet 2.2, o Entity Framework já vem junto com a aplicação AspNet. Então se você for aqui em Dependências, no Get, existe esse grande pacote aqui, o AspNet Core App. Se você abrir, você vai ver que são vários pacotes dentro de um único pacote. E rolando aqui abaixo, você encontra o Entity Framework Core, já faz parte desse grande pacote. Portanto, você não precisaria instalá-lo. Mas de qualquer forma, nós vamos seguir o processo de instalação. Clicando aqui com o direito, Manage no Get Packages. Você primeiramente pode procurar se o seu pacote já está instalado aqui, não é o Installed. Aqui no AspNet Core App, ele também vai te mostrar todos os pacotes dos quais já estão embutidos dentro desse grande pacote AspNet Core App. E o Entity Framework está aqui no meio, assim como muitas outras coisas. A Microsoft, na versão 3.0, decidiu tirar o Entity Framework dentro desse pacote e entregá-lo como um framework puro. Então, nas próximas versões do AspNet, você vai ter que realmente fazer a instalação manual do Entity Framework. Aqui, se você fosse instalar através dessa interface visual do NuGet, você viria em Browse, escreveria o nome do namespace do pacote, Microsoft.Entity Framework Core. E aí, escolhendo qual versão você iria trabalhar, recomendamos sempre que utilize a Latest Stable, que seria a última versão estável, e faça aqui a instalação. Ele diz que você pode instalar, apesar de você já ter instalado, porque como ele faz parte daquele grande pacote, ele não vê que essa instalação está feita de uma forma secundária. Portanto, ele não diz assim para você, olha, você já tem esse pacote, você pode atualizar. Porém, se você fosse instalar e não tivesse essa versão instalada, você poderia vir por aqui e instalar. Essa instalação é muito fácil, afinal é só clicar no botão Instalar. Existe também uma forma de você instalar via linha de comando, aqui pelo Package Manager Console. Se você não está vendo este terminal aqui, você pode encontrá-lo aqui no Quick Launch, se digita Package, e logo vai aparecer algumas opções, aqui, View Other Windows Package Manager Console. Lembrando que você sempre tem que escolher o projeto do qual você está instalando aquele pacote, aqui no caso nós temos apenas um projeto, e você vai usar o comando Install Package. Install Package, e aí você dá um espaço e coloca o nome do pacote do qual você quer instalar. Você também pode escolher a versão. Se você não escolher a versão, você sempre vai obter a última versão estável, tá certo? Se você quiser trabalhar com a Pre-Release, que é uma versão que vai ser lançada futuramente, mas você já pode ir testando, você tem que fazer aqui o Pre. Permite que você instale a última versão Pre-Release. Então, nesse caso, nós vamos instalar, mesmo já possuindo, vamos fazer a instalação aqui, para acompanhar como que é o processo. Então, ele está fazendo aqui, você viu que foi muito rápido, até porque ele já tinha os pacotes, ele não precisou fazer o download desses pacotes, né? Então, o que ele fez? Ele desinstalou o Entity Frame Core 2.2.0, que seria a versão que já veio naquele pacote, né? Aquele pacote no AspNet Core App. E o que ele fez agora foi fazer a instalação da versão mais nova. Então, ele desinstalou o 2.2.0 e instalou o 2.2.4. Uma coisa que você tem que ter cuidado, se você está trabalhando com o Entity Framework em várias camadas, você deveria utilizar a mesma versão em todas as camadas. Justamente por questão de compatibilidade, da forma que ele trabalha internamente, se tem alguma coisa que mudou o processamento, ou a forma de entregar o resultado. É sempre importante manter a mesma versão, por mais que não seja a última, mas mantenha sempre a mesma versão do Entity Framework dentro dos seus projetos. Tá legal? Então, a instalação dele foi bem simples, né? Isso você pode fazer tanto numa aplicação AspNet Core, quanto numa aplicação console, quanto numa aplicação de Class Library, enfim. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E a instalação sempre procede, ou de forma visual, via Nougat, aqui nessa telinha, ou via linha de comando. E aí, eu vou deixar acontecer Children's play aqui com uma imagem e uma imagem, é qualquer nodig. E aí, eu vou deixar passar,